Olá a todos! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da aula de hoje. Aula 32, Objeto de Conhecimento, Princípio Fundamental da Contagem. Detalhamento, Resolução e Elaboração de Problemas Utilizando o Princípio Fundamental da Contagem. Então vamos para a nossa aula. Então, para estudar o princípio fundamental da contagem, a gente vai começar com a análise combinatória. E o que a análise combinatória faz? Ela visa desenvolver métodos que permitam a gente contar o número de elementos de um conjunto. Mas professora, não é muito fácil para a gente contar os elementos de um conjunto? À primeira vista, sim, parece até ser desnecessária a gente ter um método para fazer uma contagem. Só que, se o número de elementos que a gente quer contar for muito pequeno, agora se essa quantidade de elementos for muito grande, aí sim, a gente vai ter muito trabalho e a gente vai precisar de usar métodos especiais. E a análise combinatória vem para isso, para a gente conseguir fazer essa contagem quando a gente tem um número muito maior. E isso a gente vai ver no decorrer dessa nossa aula. Vamos começar com um exemplo simples. Nós temos aqui, quatro atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, o segundo e o terceiro lugares? Vamos chamar cada um desses lugares de ABC, que é o conjunto dos atletas e, obviamente, eles são diferentes entre si. A é diferente de B, A é diferente de C e B é diferente de C. Então, qual é o número de resultados possíveis? A gente só tem três posições. O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Mas nós temos quantas pessoas? Temos quatro pessoas no total. Então, a gente tem quatro opções para o primeiro lugar. Para o segundo lugar, a gente vai ter só três opções, porque uma das quatro já ocupou aqui o primeiro lugar. Para o terceiro lugar, a gente só vai ter duas opções, já que nós temos aqui a primeira pessoa e a segunda pessoa definidas e das quatro só sobraram três para o terceiro lugar. Então, o que a gente faz? A gente multiplica esses valores. Quatro vezes três, vezes dois, vinte e quatro. E o que isso significa? Que entre essas quatro pessoas, a gente tem vinte e quatro maneiras de organizar elas, ocupando o primeiro, segundo e terceiro lugares. Agora a gente vai ver um outro exemplo da nossa análise. Observem o vídeo. Nós temos aí o João. O João está dormindo, mas ele precisa acordar para poder ir para a escola. Então, o que ele vai fazer? Ele vai levantar e vai escolher uma roupa para usar. Olha as opções que ele tem aí. Tem uma camisa verde, uma camisa vermelha, uma amarela, uma branca e uma roxa. No total são cinco camisas. E ele tem uma calça azul e uma calça verde. Ele tem duas opções de calça. Então, vem aí a pergunta. Quantas opções o João tem para escolher entre calça e blusa para poder ir para a escola? A gente vai combinar cada uma das blusas com cada uma das calças. E o que a gente vai usar? A gente vai usar o princípio fundamental da contagem. A gente vai pegar a quantidade de camisas que ele tem e a quantidade de calças que ele tem. Vamos ver quantas opções a gente vai ter. Então, temos aí as possibilidades. Cinco opções de camisa e duas opções de calça. Então, a gente multiplica cinco por dois, que é dez. Então, ele vai ter dez possibilidades diferentes de se vestir. Combinando o quê? Combinando a quantidade de camisas diferentes com a quantidade de calças diferentes. Ele pode usar a camisa 1 com a calça 2, pode usar a camisa 3 com a calça 1. Então, ele tem dez maneiras. Então, veja que o princípio fundamental da contagem, que é a gente pegar a quantidade de camisas de calças e multiplicar, a gente já tem esse total. Isso também serviria para uma quantidade maior, como é o exemplo próximo que a gente tem agora. Veja no vídeo. Temos aí a professora Valsineide. Ela está no restaurante olhando o cardápio e está em dúvida no que vai escolher. E aí, o que será que a professora Valsineide vai escolher para comer nesse restaurante? Então, a gente vai ver as opções que ela tem aí, que tem nesse cardápio. Vamos ver. A professora vai disposta a comer um tipo de peixe e depois uma sobremesa. E esse cardápio que ela estava vendo oferece três tipos de peixe e cinco tipos de sobremesa. Então, pelo princípio fundamental da contagem, de quantas maneiras ela pode fazer a sua refeição? Bom, ela tem três opções de peixe para escolher e tem cinco opções de sobremesa para escolher. Quanto é três vezes cinco? Quinze. Então, ela tem quinze maneiras diferentes de combinar uma opção de peixe e uma opção de sobremesa. Alternativa correta, letra D. Quinze. Ou seja, a gente não precisou combinar todas as opções de peixe e sobremesa. A gente só precisou ver qual total que ela tinha para ela poder multiplicar e saber exatamente a quantidade de combinações possíveis. Ok? Agora, veja um outro exemplo aqui. Temos um edifício que tem oito portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar? Ou seja, se a pessoa entrar pela primeira porta, ela não vai poder sair por essa porta, mas ela tem o quê? Ela tem sete outras opções. E se ela resolver entrar pela quinta porta? Ela não vai poder sair pela quinta porta, mas ela vai ter mais outras sete opções. Então, vejam, se a gente for analisar quantas entradas ela tem e quantas saídas, porta por porta, a gente vai demorar um pouquinho, não é? Mas aí a gente usa a análise combinatória, o princípio fundamental da contagem, para responder essa pergunta de forma mais rápida. Vamos analisar. A pessoa tem oito opções para entrar no edifício. E tem sete opções para sair. Então, o que a gente precisa fazer? A gente multiplica a quantidade de opções que ela tem para entrar no edifício pela quantidade de opções que ela tem para sair. Oito vezes sete, que é cinquenta e seis. Ou seja, ela tem cinquenta e seis formas de entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que ela usou para entrar. Ok? Agora vamos para uma outra pergunta. Quantos anagramas podemos formar digitando ao acaso seis teclas escolhidas entre as 26 existentes num teclado? Então, olha só. Nós vamos digitar seis letras. Vou colocar aqui o espaço das seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No alfabeto, a gente tem vinte e seis letras, não é verdade? Temos aqui vinte e seis opções de letras do alfabeto para digitar na primeira posição. Quantas letras a gente tem na segunda opção? Temos vinte e seis também, não é verdade? Eu posso repetir a mesma letra? Posso, aqui não está dizendo que eu não preciso repetir, então eu vou ter vinte e seis para as demais opções também. Aí tem uma outra pergunta depois. Entre eles, entre esses anagramas, consta o anagrama tec-tec, ou seja, letra T é C e depois a letra T é C de novo? Vamos ver primeiro aqui, alguns exemplos de anagramas que a gente pode digitar. A gente pode digitar A, B, C, D, E, F, que são as seis primeiras letras do alfabeto. Podemos digitar Q, W, E, R, T, Y, que são as primeiras letras que aparecem aí no teclado de um computador ou de um celular. Podemos digitar as letras L, A, L, A, L, A. Também vai ser um anagrama com as nossas vinte e seis letras do alfabeto. Temos também aqui umas letras aleatórias, M, N, B, V, C, X, é um outro anagrama que a gente pode formar com as vinte e seis letras. Temos a mesma letra, a letra R se repetindo aqui. Temos também bombom, que são as letras B, O, M, B, O, M, e que é bem parecido com aquela pergunta lá, né? Será que o anagrama TEC, TEC vai fazer parte? Vai também, né? Mas aí a gente quer saber quantos anagramas no total a gente vai ter usando as vinte e seis letras. Então a gente multiplica o vinte e seis seis vezes entre ele. Vinte e seis vezes 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 vinte e seis. E olha só quanto é esse resultado. Trezentos e oito milhões novecentos e quinze mil setecentos e setenta e seis. Então imaginem só, já pensou se a gente fosse colocar todas essas combinações digitando as vinte e seis letras do alfabeto? Olha só, mais de trezentos e oito milhões. A gente não sabe nem quanto tempo a gente levaria para fazer isso. Mas com o auxílio da análise combinatória a gente sabe o quê? A gente sabe quantos anagramas a gente vai poder formar. Quantas combinações a gente tem aí usando todas as nossas letras do alfabeto. Vamos agora ver um exemplo um pouquinho menor. Temos aqui quantos números de três algarismos iguais ou distintos podemos formar com os dígitos um, dois, três, sete, oito. Aqui diz que a gente precisa de três algarismos. Um, dois, três. E a gente tem esses algarismos disponíveis. Um, o dois, o três, o sete e o oito. O que a gente pode fazer? Aqui tem uma informação. Que eles podem ser iguais ou podem ser distintos. Ou seja, poderíamos ter essa opção? Sete, sete, sete? Poderíamos. São repetidos. Poderíamos ter sete, oito e dois? Poderíamos também. Poderíamos ter sete, oito e oito? Poderíamos. Dois estão repetidos, um não está. Então, é uma combinação. Mas o que acontece aqui? No total, a gente tem cinco números, cinco algarismos, mas a gente só tem três posições. Para a primeira posição, a gente tem cinco opções. Para a segunda posição, a gente também tem cinco opções, já que a gente pode repetir o número. E para a terceira posição, a gente também tem cinco opções. Então, é só a gente multiplicar cinco vezes cinco vezes cinco, que dá 125. Então, com esses algarismos, um, dois, três, sete e oito, a gente consegue formar 125 números de três algarismos. Sendo que esses números podem ser repetidos ou não. Dependendo da contagem, a gente vai conseguir listar. Mas vejam, 125 é uma quantidade muito grande. A gente não vai listar aqui todas as 125 possibilidades que a gente tem, correto? Vamos ver mais uma questão onde a gente pode usar a análise combinatória. Supone que no início de um jogo, você tenha dois mil reais e que só possa jogar enquanto tiver dinheiro. Supondo que em cada jogada você perde ou ganha mil reais, quais são os possíveis resultados ao final de três jogadas? Então, o que acontece aqui? Observem essas regras. Você tem dois mil reais e só pode jogar enquanto tiver dinheiro. Então, o que não pode acontecer? Você não pode perder nas duas primeiras jogadas, né? Porque na primeira jogada você perde mil reais. Na segunda jogada, se perder, vai perder mil reais de novo. Vai perder todo o seu dinheiro. Não vai poder jogar. Então, vamos analisar aqui quais as jogadas que você pode fazer. Lembrando, você tem inicialmente dois mil reais. E quando você ganha, você ganha mil reais na jogada. E se você perde, você perde mil reais aí nessa rodada. Vamos ver o primeiro cenário. Se você sempre ganhar, você tem dois mil reais, ganha mil reais na primeira jogada, ganha mil reais na segunda jogada e ganha mil reais na terceira jogada. No total, então, você vai ter dois mil mais mil mais mil mais mil, que dá cinco mil. Esse é o único cenário quando você sempre ganha. Segundo cenário. Você ganha duas vezes e perde uma vez. Você tem dois mil reais, ganha mil reais na primeira jogada, ganha mil reais na segunda jogada, mas perde mil reais na terceira jogada. Então, você vai ter no total dois mil mais mil, que é três mil, mais mil, quatro mil, menos mil, três mil. Ou, novamente, ganhando duas e perdendo uma. Você tem dois mil no início, ganha a segunda jogada, ganha mil, perde a terceira jogada, perde mil, perdão, perde a segunda jogada, né? Perde mil e ganha a terceira jogada, ganha mil. Você vai ter quanto? Dois mil mais mil, que é três mil, menos mil, dois mil, mais mil, três mil. Então, você tem essas opções aqui. Ou, você começa com os dois mil que você tem, na primeira jogada, você perde mil, na segunda jogada, você ganha mil, e na terceira jogada, você ganha mil. Então, veja que nessas três situações, você ganha duas e perde uma. Aqui nessa última, dois mil menos mil, mil, mais mil, dois mil, mais mil, três mil. Então, temos essas três opções aqui. Esses três cenários, em todos eles, você ganha três mil reais. Ganha não, né? Sai do jogo com três mil reais. E o terceiro cenário é você ganhando uma e perdendo duas. Você pode, começa aqui com dois mil, né? Ganha a primeira, perde mil na segunda e perde mil na terceira. No final, você fica com dois mil mais mil, que dá três mil, menos mil, dois mil, menos mil, mil. Então, você vai ter mil reais, vai saindo prejuízo, né? Porque você começou com dois mil. A outra opção, começa com dois mil, perde mil na primeira, ganha mil na segunda, recupera os mil, e perde mil na terceira. Então, vai sair do jogo só com mil. Então, são essas opções que você tem aqui. Ou você ganha sempre e sai do jogo com cinco mil, ou você ganha duas e perde uma, sai do jogo com mil, ou ganha uma e perde duas e sai do jogo com apenas mil, e também com mil reais a menos do que você tinha, não é? Então, vejam que a análise combinatória, ela não vem só para contar a quantidade, quantos números eu posso formar, quantas combinações eu posso ter. A gente conta essas informações também, mas às vezes a gente precisa fazer essa análise, isso também faz parte da análise combinatória. Vamos ver outra questão agora. A quantidade de números pares que se pode formar com quatro algarismos distintos é igual a, temos aqui, quatro opções, cinco opções, cinco mil e quarenta, mil e trezentos e quarenta e seis, dois mil e duzentos e noventa e seis, três mil e seiscentos ou cinco mil. Quanto será essa quantidade? A quantidade de números pares que se pode formar com quatro algarismos. Como é que a gente vai fazer essa análise? Olha só, a gente quer saber a quantidade de números pares com quatro algarismos. Então vamos ilustrar aqui esses quatro algarismos. Um, dois, três, quatro. Se eu quero número par, esse número, ele tem que terminar em zero, correto? Ele tem que terminar em zero, tem que terminar em dois, tem que terminar em quatro, tem que terminar em seis ou tem que terminar em oito, correto? Para ele poder ser par. Ou seja, quantos algarismos a gente fez aqui? Cinco, né? Cinco algarismos aqui para o último dígito para ele poder ser par. Tem que ser zero, dois, quatro, seis ou oito. Só que o zero, ele não pode ser o primeiro, porque ele não vai fazer diferença, né? Se a gente vai formar aqui o zero, trezentos e vinte e oito. Ele é um número par, só que ele não tem quatro dígitos. Esse zero aqui, ele não vai valer. Então a gente vai fazer duas contagens separadas. E quais são essas contagens? Aqui termina com zero, que é essa primeira contagem aqui, ó. Esses quatro números multiplicados representam os algarismos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto algarismo. Só que nessa opção aqui, esse algarismo já é o zero. Então a gente só tem essa opção. Só é o zero que vai poder ser aqui no último algarismo. Como a gente tem dez algarismos de zero a nove, se a gente já usou o zero aqui, quantas opções a gente vai ter para o primeiro algarismo? Nove. Para o segundo, a gente já usou um aqui no final e uma no início. Então vamos só restar oito opções para o segundo algarismo. E para o terceiro algarismo, já usamos uma, duas, três. Vamos ter sete opções aqui para o terceiro algarismo. Então a gente multiplica essas quantidades. Nove vezes oito vezes sete, que dá quinhentos e quatro. E quais são esses quinhentos e quatro? São a combinação de números que terminam com zero. Aqui a gente tem todos os números possíveis de um a nove. Então usando aqui os números de um a nove, terminando com zero, a gente tem quinhentas e quatro possibilidades. E agora os números que não terminam em zero. Mas a gente tem que respeitar a condição. O número tem que ser par, ou seja, o quarto dígito tem que ser par. Aí vai ser ou dois, ou quatro, ou seis, ou oito. Então temos quantas opções aqui para o último algarismo? Temos quatro opções. Então já deixamos o quatro aí, que a gente já sabe que vai ser o último algarismo par. O dois, quatro, seis, ou oito. Quantas opções a gente tem para o primeiro? A gente usou lá no último um dos quatro. O dois, o quatro, o seis, ou oito. E a gente tem dez algarismos de zero a nove. A gente usou um. Por que que aqui a gente só tem oito opções? Porque a gente não pode usar o zero. Então a gente já usou um número par aqui no final. Não podemos usar o zero, então temos só oito opções. Aqui na segunda posição a gente tem oito por quê? Porque agora a gente pode usar o zero. Então a gente usou aqui no final ou dois, ou quatro, ou seis, ou oito. Aqui a gente usou um valor que não é zero. Então a gente ficou com oito opções. E agora como nós já usamos três opções, sobraram sete para o terceiro algarismo. E agora a gente multiplica. Oito vezes oito, vezes sete, vezes quatro, que dá mil setecentos e noventa e dois. E quais são esses mil setecentos e noventa e dois? São os números que ou terminam com dois, quatro, seis, ou oito. Aqui a gente tem os valores de zero a nove. E aqui a gente tem os valores de um a nove. Desde que nenhum desses aqui se repitam. Então temos quinhentos e quatro mais mil setecentos e noventa e dois combinações diferentes, que nos dá dois mil duzentos e noventa e seis. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta dessa questão. Temos uma outra situação aqui. Rebeca tem uma blusa de cada uma das seguintes cores. Branco, vermelho, amarelo, verde e azul. Ela tem uma saia de cada uma das seguintes cores. Branco, azul, violeta e cinza. De quantas maneiras Rebeca pode se vestir sem usar blusa e saia da mesma cor? Então o que a Rebeca não pode fazer? Ela não pode usar uma blusa branca com a saia branca. Ela só vai poder usar a blusa branca com a saia azul, violeta ou cinza. Então ela vai ter uma opção de blusa, que é a branca, com três opções de saia. Uma vezes três, que é três. Vamos voltar lá para a nossa questão. Aí a outra cor que ela tem repetida é o azul. Ela tem uma blusa azul e também tem uma saia azul, mas ela não vai poder usar essa saia azul com a blusa. Então com a blusa azul, ela vai poder usar a saia branca, a saia violeta ou a saia cinza. Ou seja, novamente a gente tem uma opção de blusa e três opções de saia. Uma vezes três, três. E o que é que restou agora para a gente? As outras blusas, né? Nós já vimos todas as opções com a blusa branca e com a blusa azul. Então vamos riscar elas daqui. Agora quantas opções a gente tem de cores de blusa? Temos o vermelho, temos o amarelo e o verde. Então temos três opções de blusa. Quantas opções de saia restaram? Não pode mais ser a branca. Quer dizer, agora pode ser, né? Pode ser a branca, vermelho, amarelo e verde. A branca, azul e a... Deixa eu ver quantas tem aqui. Agora podem ser... Podem ser todas, né? Já que não vai ser nem a blusa branca, nem a blusa azul. Então temos o branco, azul, violeta e cinza. Temos quatro saia. Então agora nós temos três opções de blusa com quatro opções de saia. Três vezes quatro, que é doze. Então temos três mais três mais doze opções diferentes, que no total dá dezoito combinações de saia e blusa. Vejam agora essa outra questão. Uma rede de supermercados fornece a seus clientes um cartão de crédito cuja identificação é formada por três letras distintas, dentre as vinte e seis, seguidas de quatro algarismos distintos. Uma determinada cidade receberá os cartões, que tem L como terceira letra. Então, como a letra L é a terceira letra e as letras são distintas, as outras duas letras não podem ser L. E o último algarismo é zero e o penúltimo algarismo é um. Então, não podemos usar nem o zero nem o um no primeiro e no segundo algarismos, já que eles já fazem parte do último e penúltimo algarismos. Então a pergunta é, a quantidade total de cartões distintos oferecidos por tal rede de supermercados para essa cidade é? Temos aqui as alternativas. Então, para a primeira opção de letra, nós temos 25, já que a terceira letra é o L. Para a segunda letra, nós temos 24 opções, já que usamos 25 aqui e usamos o L aqui na terceira. Agora vem os números, os algarismos. Temos oito opções para o primeiro, porque no total de zero a nove temos dez opções, só que o zero e o um são usados na última e penúltima posições. Na segunda opção, vamos ter sete, porque já usamos o zero e o um e já usamos um aqui no primeiro. E um, que obrigatoriamente vai ser o zero e um, que obrigatoriamente vai ser o um. Então é só a gente multiplicar esses valores e vamos ter 33.600 possibilidades de cartões para a gente fazer. E agora, uma última pergunta, bem simples para a gente responder. Temos um conjunto de dez nomes e outro de vinte sobrenomes. Quantas pessoas podem receber um nome e um sobrenome com esses elementos? Bem simples. Temos dez opções de nomes e temos vinte opções de sobrenome. É só a gente multiplicar essas quantidades. Dez vezes vinte, que dá duzentos. Então olha só, com dez nomes diferentes e vinte sobrenomes diferentes, a gente consegue montar o quê? Duzentas opções de nome e sobrenome, combinando aí esses dez nomes e esses vinte sobrenomes. Duzentos, ok? Duzentos no total, é bastante, né? Já pensou se a gente fosse nomear cada um deles? Dá para fazer. Mas a quantidade é gigante, a gente ia levar um tempinho aí para definir todos esses nomes e sobrenomes. Então, essa foi a nossa aula sobre princípio fundamental da contagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.